O que é o estereótipo? Eu fico olhando as redes sociais e fica cada vez mais claro pra mim que eu não sou o tipo do perfil padrão do gay descolado. Eu não sei nada sobre música pop, pra mim é tudo tão parecido. É claro que eu reconheço os talentos de grandes vozes como Lady Gaga, Beyoncé. Mas olha, eu tenho uma certa preguiça pra música barulhenta, sabe? É, eu tô velho, tá? Eu assumo. Eu não vou mais à academia como deveria. Essas séries aí que todo mundo assiste não me despertam o menor interesse. Eu gosto mesmo de música brasileira antiga. Eu assisto TV aberta. De vez em quando até vejo uma partida de futebol. O que, Douglas? Você vendo futebol? Ah, por que não? Confesso que eu não sou nenhum fã de futebol, mas eu também não tenho nada contra. Então qual o problema? De vez em quando eu assisto. Olha, o que é importante entender é que eu tento ser o mais acessível possível às pessoas. Porque isso é muito difícil pra mim. Sempre fui um cara tímido. Se bem que timidez eu acho que nem é a palavra mais correta. Eu acho que é mais um desejo de não incomodar os outros, sabe? Então eu não comento e não curto as postagens das pessoas nas redes sociais, porque eu não quero parecer mais descolado. E eu acho que é por isso que eu tenho um círculo de amizades tão pequeno. Mas olha, não me entenda mal. Eu não sou uma pessoa assim tão inacessível. Se a pessoa chegar direitinho, tiver um papo assim interessante, pode ser que role. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.